E hoje eu vou falar da nossa convidada, depois se eu tiver falado alguma coisa errada, você me corrige, tá? Ela é casada, mãe da Manu e do Giacomo, é funcionária pública, né, aqui em Piracicaba, e ela está à frente do maior evento de beleza aqui da cidade, que é o Miss Piracicaba. Mas ela ficou famosa mesmo na cidade toda, foi pela sua forma de influenciar as pessoas, tá? Seja bem-vinda à Nova 15, Regina Volpato. Tudo bem? Tudo, seja bem-vinda à Nova 15. Muito obrigada, adorei a apresentação, nossa. Acertei tudo? Muito obrigada. É, né? Ficou conhecida por ser uma influenciadora mesmo, né, Rê? Sim, eu agradeço a oportunidade a você, à Nova 15, estou muito feliz por poder participar do seu programa. Ah, que legal, viu? Na verdade, assim, não é uma entrevista, né? É um trocando ideias mesmo, né? É bater um papo, é conhecer melhor você, conhecer um pouco melhor o seu trabalho, né? Porque, na verdade, você trabalha com duas coisas que a maioria das mulheres gostariam de trabalhar, né? Que é como servidora pública e como influenciadora, né? Verdade. E a parte boa é que a Prefeitura, como funcionária pública, me abriu a possibilidade de coordenar o Miss Piracicaba, que eu adoro. Ah, e é isso mesmo, nós já vamos falar do Miss. Mas, antes, eu queria conhecer um pouquinho melhor a Regina, né? De que signo que a Regina é? Ah, eu sou libriana indecisa! Ah, é normal, viu? Até quem não é, eu acho que é um pouco, né? Tem essa indecisão, né? Eu gosto, eu tenho aquela diplomacia da libriana, mas quem me conhece, quem convive muito comigo, brinca que eu sou uma libriana com muita ascendência em escorpião. Sei, sei. Você fala que eu sou uma ótima amiga e uma péssima inimiga, que eu sou muito brava. Aham, é... Virreia, me fala uma coisa. E que nome é esse que você tem, mulher, que é justo da Regina Volpato, da Gazeta também, né? Pois é, você acredita que o meu nome de solteira é Regina Aparecida Salvador Volpato? Regina Aparecida Salvador. A gente até acostuma já com o Volpato, né? É. Quando eu era solteira, eu era professora de dança e eu peguei aquele boom do axé. Então, fui super providencial eu me chamar a Regina Aparecida Salvador, porque daí eu era a Regina Salvador. Olha que palhaçada, né? Eu dava aula em cima da academia e aproveitei meu sobrenome na época que eu dava as aulas de dança. Quando eu me casei, adotei o Volpato do meu marido e eu abri uma loja de roupas na Independência. Sim. Eu tive loja por quase cinco anos e eu precisava de um nome que as pessoas associassem. E a gente... Você pensa mil coisas, né? Sim. Fábulos, várias opções. Eu pensei, quer saber, vou tentar o meu nome e vou aproveitar o gancho da Regina Volpato, que na época ela estava ainda no SBT. Sim. Então, tinha uma visibilidade maior ainda. E você acredita que eu usei? Foram muitas pessoas na loja procurando a Regina Volpato da TV. É, foram, mas aí você colocou o seu nome artístico, então. Sim, eu deixei, né? Ainda eu brinco com o meu marido, eu falo, meu Deus, a gente tem que ficar junto pra sempre, porque senão eu tenho que fazer igual a Luísa Brunê, usar o sobrenome. Marido, fazer o acordo, enfim. Aí eu adotei o Regina Volpato desde então. Fui pro... Mas no Instagram, você acredita que eu não conseguia? Aham, por ser o mesmo nome que o dela. Exatamente, ela compra todos os domínios. Eu também compraria, né? É lógico. Você tem mais irmãos, Rê? Somos em quatro irmãs, todas mulheres. Eu tenho duas mais velhas, que é a Ana Júlia e a Sandra. E tenho a mais nova, que é a Márcia. Entendi. E a Regina Volpato é filha de quem? Sou filha do Antônio Salvador, falecido já, há mais de 20 anos. Eu brinco que eu tive um pai maravilhoso, que nada... Ele não tinha defeito nenhum. Ele só não gostava que as filhas usassem o aparelho de depilar dele, né? Ah, sim! Ele irritava, né? Porque ele ia pegar, imagina, quatro mulheres, não funcionava mais. Eu falei com um homem tão bom quanto o meu pai, só que ele é tão bom, que até o depilador dele, ele compartilha... Ele empresta. Ai, que belezinha. E a minha mãe. Minha mãe ainda é viva, o nome dela é Estela dos Santos Salvador, tem 89 anos. Ai, que belezinha. Viu? Maraça. Você é nascida aqui em Pira, Rê? Sou nascida em Pira. É? Não tem sotaque, né? Não tem sotaque. Você acha que tem? A gente dá uma segurada, a gente tenta fingir, mas de vez em quando umas portas, escapa. Ai, normal, né? Eu, normal. Normal bonito agora, viu? Pesa, eu vi. Viu? E como chama seu esposo? Giacomo Marcos Vopato. Você até era falar Giacomo, né? Giacomo? Giacomo, pronuncia certo. Ele é de uma família italiana, avô veio da Itália, enfim. Ele era bombeiro, super conhecido aqui em Pira-Caba. Ah, eu não conheci ele, não... É que você é mais nova, mas assim, a equipe do Corpo de Bombeiros, quando recebeu a primeira equipe de resgate, meu marido fez parte da primeira equipe, ele ficou quase 20 anos nessa equipe. Foi até no Silvio Santos, homenageado, sabe? Ah, que legal! Ele tem uma história legal também. E hoje ele já é aposentado, porque assim como eu, ele começou a trabalhar muito cedo, né? Então, com os 8 anos ele já era policial e ele se aposentou com 46 anos. Olha que beleza! Mas aí ele não trabalha, né? Nós temos dois filhos pequenos ainda, então tem muito que trabalhar. E quantos anos a Manu e o Giacomo tem? A Manu tem 6 e o Giacomo tem 12. Olha que belezinha! Já tá um mocinho já, né? Não tá mais muito bebê, né, Rê? Não, é, o meu filho, ele é mais, menino, né, eles são diferentes, né, mais fechados, ele é até um pouco mais responsável. Agora a Manuela, meu Deus, é bem mulher mesmo, sabe? É? Ai, que belezinha! Ele faz manha, mas é uma delícia, eu amo, amo muito. Viu? Ela é a sua cara, né? É minha versãozinha noia. É miniatura! É miniatura! E gosta de tudo que eu gosto, meu Deus, fala pro pai dela. Você acha que você tá aposentado pra ficar tranquilo? Não, meu querido. Além de mim, agora tem mais uma aí. Tem! Eu gosto. Viu? Então, antes de você entrar na prefeitura, você foi trabalhar, você tinha a loja de roupas ali na... Não. Na realidade, eu comecei a trabalhar com 12 anos no depósito de bebidas, que inclusive todas as minhas irmãs trabalharam. Nós éramos vendedoras na época lá. Aí eu entrei na prefeitura com 17 anos. Continuei trabalhando no depósito de bebidas, porque eu não consigo ter um trabalho só. É um absurdo isso. Aham. Aí eu dava aula na prefeitura, eu dava aula de dança e aula de ginástica localizada. E nesse meio tempo eu fazia cursos, né? Eu tinha que fazer. Então eu ia pra Santos, lá pro SESC, com o pessoal que fazia educação física, porque eu mesma não fiz educação física. Eu sou técnica e administração de empresas. Eu ia noinar, porque eu fui me aperfeiçoando em algumas atividades físicas, porque eu sempre fui apaixonada por atividades físicas. E como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu não podia fazer educação física na escola. Por isso que eu não abro mão mesmo hoje. Sim, faz parte. Faz, comecei a vender roupa, depois que eu parei de dar aula, ou mesmo, acho que dando aula, eu comecei a vender roupa. Tanto que eu levava com as minhas alunas. E uma época eu gostava muito de moda, gosto ainda, né? Eu resolvi abrir essa loja, que era a Boutique Regina Vupato. Aí abri a Boutique, fui conciliando. Tinha um filho só, e quando eu fiquei grávida do segundo filho, meu marido falou, olha, Regina, você escolhe. Ou é a loja, ou a prefeitura. E não adianta, né? Eu estou na prefeitura desde muito cedo, eu tenho ainda aquele apego pelo serviço público, a gente gosta da estabilidade, e eu acabei vendendo a loja. Entendi. É, porque com certeza a prefeitura, ela proporciona uma estabilidade mesmo, né? Não tem o que falar, né? Em comparação com outras profissões, né? E me diz como que você foi parar na frente, na comissão de frente do Miss Piracicaba. Ai, pois é. Eu sou do tempo que Silvio Santos apresentava o Miss Brasil, Miss São Paulo, e parava o país, né? Eu adorei o concurso de beleza. Aí eles sumiram, eles deram uma caída, de vez em quando a gente via aqui em Pira, né? Uma coisa ou outra. E eu trabalhava na CEMUTRAN. Eu fiquei 21 anos na CEMUTRAN. Então, eu fui concursada na prefeitura e fiquei direto lá. Até que houve uma mudança. E nós, funcionários públicos, que a gente faz um tabu, uma secretaria, a gente pede transferência para a outra. Eu pesquisei algumas, né? Que me abriram as portas. Acabei optando pela Secretaria de Turismo, que faz o Carnaval, que faz o Miss Piracicaba. Só coisa boa. Quanto tempo, Rê? Na frente do Miss, já? Iria fazer cinco anos, né? Se nós não tivéssemos este ano cancelado por conta da... Viu? Mas assim, eu adorei, né? Porque daí eu tive oportunidade de assistir vários concursos de Miss São Paulo. Já estive na plateia do Miss Brasil. E eu não vou só uma influenciadora, né? Eu vou para aprender mesmo. Claro. Viu? Então, agora eu quero falar com a re-influenciadora digital. Como que você foi parar no marketing de influência? Como você virou uma influenciadora digital tão conhecida aqui em Piracicaba? E aí eu ofereci um programa de emagrecimento de 23 dias. Falei com vários personagens, né? Porque eu conheço muitos. Eles topavam participar. Até eu pude divulgar o serviço. E foi um sucesso. Nós fizemos vários. Acho que uns quatro. Um seguido do outro. E tivemos pessoas, assim, emagrecendo 12 quilos em 23 dias. Olha que legal. Homem, né? Mulher, 8 quilos, 7 quilos. Isso acabou me dando uma certa projeção. E aí aparecia uma divulgaçãozinha aqui, outra ali. O pessoal foi falando com o outro. Quando eu vi, eu já estava com vários contatos. Hoje eu tenho fixo mais de 18 empresas. Que legal, Rê. Eu tenho parceria. Rê, vamos fazer um ping pong rapidão? Bora lá. Ó, com pouquíssimas palavras, tá? Vai e volta, vai e volta a bolinha, hein? Tá. Tem animal de estimação? Não. Não. Qual a sua cor? Eu tenho coelhos, mas eu não fico, não dá tempo de cuidar. Eles ficam num terreno à parte. É. A gente tem. Mas eles têm nome? Ou não? Não, são... Não, tem três que tem. Tá. Só pra curiosidade. Eu tenho coelhos. Qual a sua cor preferida? Eu gosto de azul. Qual a sua comida preferida? Paeda. Ai, que delícia. Frio ou calor? Calor pra sempre, no Nordeste. Noite ou dia? Noite. Tem tatuagem? Não, tenho medo. É. Qual o seu maior sonho realizado? Realizado? Eu me acho uma pessoa bem sucedida. E por... E do fato de eu ser de uma família humilde, eu acho que eu já cheguei muito longe. A minha atual situação me realiza. Qual que é um sonho a realizar? Ai, agora eu já tô na fase de querer ver os filhos formados, né? E bem encaminhados profissionalmente. Eles realizando, né? É... Uma qualidade e um defeito? Eu sou muito amiga, muito companheira, mas conforme eu disse no começo da reportagem, eu sou muito brava. Quem me vê brava desconhece a Regina Sorridente. Sim. Já fez alguma loucura de amor? E qual, né? Ah, já. Eu já, já fiz, mas a pessoa não me quis. Ah, é? Ah, não tem problema. Página virada, bem. Valeu, valeu. É... Qual que é uma característica muito importante numa pessoa pra você? Eu gosto de pessoas simpáticas. E o que você gosta de fazer quando você não tá trabalhando? Agora eu estou no vício de assistir séries com o meu filho. Tem alguma mania? Ah, não tenho. Não? Eu sou uma pessoa sem manias. Ah, então... Então tá bom. É... O que você... Se você tivesse que fazer um único pedido pra um gênio da lâmpada? Um único só. O que você pediria? Ah, hoje não tem outro pedido, né? Hoje é pra que se achasse a vacina ou a cura. E essa foi a Regina Volpato aqui no nosso programa Trocando Ideias. Gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje conosco, Regina. Muito obrigada. Vamos lá. Imagine eu que agradeço a todos. Muitíssimo obrigada pela oportunidade e sucesso pra vocês. Ah, muito obrigada, Rê. Depois a gente bate um papo lá no... 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 No atos, tá? Um beijo pra você. Um beijo. Muito obrigada. Um beijo na Manu, no Giacomo, em todo mundo aí. E um beijão também pra você, nosso web telespectador, que ficou aqui com a gente nessa tarde gostosa, conversando com a Regina Volpato, tá? Um beijo pra você e até mais. Fui! Um beijo pra você e até mais. Um beijo pra vocês. Um beijo pra você e até mais.